Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no BNG Drive. Hoje, uma brincadeira diferente, salto à distância, uma rampa gigantesca, nós vamos ver qual carro chega mais longe. Eu acho que o motor não vai influenciar muito, porque todos vão bater no limite do que aguenta. Eu acho que vão chegar a uns 300 aí todo mundo, uns 320, 340 e vão estourar o motor no final da rampa, provavelmente, ou na metade dela, né? Sei lá. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações, deixem um like e compartilhem os vídeos que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? E é isso aí, eu agradeço muito aqueles que deixam um like e se inscrevem no canal. Qualquer comentário que vocês deixarem aí, eu vou dar um joinha, eu vou dar um coraçãozinho e vou escrever alguma coisa em cima, valeu? E é isso aí, bora lá pro vídeo, né? Vamos ver o estrago e a distância que isso vai dar. Vamos lá. Devagarinho aqui. Aí, aí, aí. Ó o motor, ó o motor, ó o motor, ó o motor, olha ali. Nossa. 255 km por hora foi o salto. 255 km por hora foi o salto desse aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Vai bater aonde? 105 metros de distância esse daqui, hein? 105. Paridade. Ah, é só pra muita coisa. Ó, ó, vai chegar no final. Ah, chegou no final. 105, hein? Vamos ao próximo. Agora nós vamos com... Vamos ver... Vamos com esse aqui. Ah, ele é nitrado, hein? Tá ali. Sai no fogo. Ihra! Vai saltar em quanto? 260. Olha lá. O outro foi 105. Esse aqui vai nos... Passou, 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 passou. Esse aqui foi nos... Ah, 110. Um pouquinho, mas 5 a mais do que o outro, hein? 110. Nossa senhora, coitado do carro. Ele tá volando, ele tá se jogando pra ele pro outro. É, mas ele não chegou no final da pista. Mas 110, hein? 110. Vamos ao próximo. E o próximo é o... Vamos na BM. Vamos. Ela vai a BM-zona. Com a aerofália, ela não vai se perder. A aerofália ajuda muito. A velocidade disso já. 300. 340. 360. Aí vem ela voando. Pulou nos 340. Olha a distância disso. Será que se eu virar aqui ajuda alguma coisa? Opa, apertei na câmera dentro. Não ajuda em nada. É, passou frouxo. Olha a batida, olha a batida, olha a batida. Nossa senhora. O carro não sobrou nada. Pegou fogo aí. Cadê o outro? Olha lá o outro. Chegou mais longe. Mas aquele lá ainda tá no final. Nossa senhora. Olha a BS piscando lá do lado. Tá bom. Será que o motor liga? Ah, não custava tentar, né? Vamos lá. Ah, vai com esse aqui. Ó, o barulho é bonito esse aqui. Esse aqui eu não tinha ouvido ainda. Opa. 300 e... Não. Saltou nos 270. 270. Opa, opa, opa. Ele vai cair na marcação. Ele vai cair na marcação. Vai bater no 110 que nem o outro. Não, não, não. 115. 115. A BM até agora foi mais longe, hein? Olha o strike. Vai bater, vai bater, vai bater. Não vai bater. Opa, passou da BM. Passou do outro ali. Será que chega no fim? Não, chega no fim. Mas 115. 115. Foi o... Segundo mais longe. Porque o primeiro foi a BM. A BM passou frouxo de toda a marcação. Isso aí. Próximo. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Nossa senhora. Esse aqui não foi feliz. Olha, olha. Dá para endireitar, será? Ah, não rolou. O carro se perdeu lá no início. É. Ou pelo menos vamos ver o estrago na hora da batida, né? Boom. Nossa. O carro entrou todo. Burbaridade. Ele entrou no próprio porta-malas. Que estrago. Ok. Isso aqui, nada. Vamos ver. Temos dois carros. Esse drag. E o subarão ali. Vamos com o carro. Vamos deixar o de drag por último ali. Vamos lá. Nossa. O Subaru chegou nos 320. Saltando a 260 km por hora. Saltou a 260 km por hora. Vai bater aonde? Subaru até agora foi o mais longe. Na marcação, né? Vai bater nos... 155. Bateu nos 155. Ele foi o mais longe. E acho que ele chega lá no final da pista. Ai, ai, ai. Eu acho que ele não chega no final da pista. Tá, rola de cima. Ele não chegou no final da pista. Mas foi quase lá. Último carro. Vou dar uma subida na tela desse aqui. Opa. Aí. E vamos lá. Nossa senhora. 400 km por hora. 400 km por hora. 320 km por hora foi o salto. Vai ser mais longe que a BM o salto, será? Ou ele é mais pesado? Eu acho que ele é mais pesado. Ele é mais pesado que a BM. A BM chegou mais longe. Nossa. Nossa, que pancada. Ó. Vai chegar no final da pista, é isso mesmo? E o motor não desligou, hein? Foi detalhe. Foi detalhe. Foi eu que desliguei o motor agora. Segurizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.